Olá, olá mundo, muito boa tarde, como estamos todos? Todo mundo bem, todo mundo lindo? Deixa eu ver quem está entrando na live agora. Cris está assistindo pelo Face. Gente, só para lembrar vocês, para quem está entrando, eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Instagram e pelo Facebook. No Facebook eu descobri que eu consigo deixar em horizontal a tela deitada, então fica mais fácil. E logo mais, eu vou fazer uma transmissão, depois a gente vai fazer um teste. Vou fazer a transmissão pelo YouTube. Sim, meus caros, por que pelo YouTube? Porque pelo YouTube você consegue assistir no seu celular, no seu tablet, na sua televisão, no seu computador. E aí eu acredito que a experiência vai ser mais clean, vai ser uma experiência mais gostosa, onde você vai poder... Eu vi que muitas pessoas me mandaram foto que fizeram na sala. Então, a maioria hoje em dia tem uma Smart TV, que tem um aplicativo do YouTube, você consegue espelhar a tela do YouTube na televisão, aí eu acho que fica mais bacana, fica uma imagem gigantona, assim, um Vinícius gigantão na sua sala, gritando... Tá pausando, Cat? Será que a minha conexão está ruim? Está muito pausado, gente? Está travando? O que está rolando? Eu estou esperando a galera entrar, agora são 15h01, então estou vendo a galera, todo mundo participando. Para quem está chegando, seja bem-vindo à aula de Pilates. Sim, é, os meus chinelinhos. Não tinha como não ter um chinelinho fofinho desse daqui. É, gente, home office de professor de educação física é engraçado. Eu estou até estranhando não utilizar os meus uniformes para dar aula. Meus amores, me fala um negocinho, vocês já separaram então um lugarzinho para vocês poderem fazer o pilates de solo, um tapetinho para você poder deitar. Separou também um squeeze com água, uma toalhinha, ó, o meu squeeze geladinho está aqui. Minha toalhinha de rosto vai precisar. Eu estou na minha sacada, estou na... Então aqui está com uma iluminação mais natural. Com certeza vai ser uma temperatura mais natural também, sem ar-condicionado. Melhorou bem? Ah, tá. Tá, provavelmente ele devia estar estabilizando a conexão. Deixa eu ver se não tem nenhuma coisa fazendo sincronização de plano de fundo no meu PC. Tem... Estava rolando um backup aqui. Assim desafoga a conexão de internet. Beleza. Beleza, beleza, beleza. 3 e 3. Tirou mais um minutinho para você ajeitar as suas coisas aí. Coloca o celular em uma posição bacana. E a gente já começa então com algumas regrinhas, tá bom? Quando terá uma aula de dança. Ô, meu amor, aula de dança, eu ainda estou estudando a possibilidade, tá? Não é falta de vontade não, pelo contrário. Eu, por mim, já estava me rasgando dançando com vocês. Mas... É... Eu não sei se vocês estão ouvindo a música de fundo. A música, o streaming, ele não dá muita prioridade para a música, né? Então, não fica bacana. Fica meio falhada a música. Eu vou parecer um... Um doido na frente da câmera... Dançando e vocês ouvindo um... Vai passar, não! Então, por isso que eu estou dando uma segurada ainda. Estou vendo o que eu consigo. Qual o seu canal no YouTube? Então, eu vou... Eu estou só esperando o YouTube me liberar. Falar que eu realmente posso fazer as lives. O YouTube tem algumas restrições. A hora que o YouTube fala assim... Está liberado para fazer live. Aí eu mando para vocês o link. Mando nos stories. Aí eu faço um barulhão, tá? E aí a gente pode se conectar pelo YouTube. Que fica mais bacana também. Tá bom? Três e cinco. Chegou a hora. Vamos colocar os chinelinhos e os unicórnios de lado. Limpei esta casa. Limpei esta varanda. Justamente para este momento. E eu estou vendo um cabelo enorme aqui. Que não é meu. Queria saber de onde vim. Vamos lá, meus amores. Pilates de solo. O que nós precisaremos? Deste material incrível. Que todos temos em casa. O seu corpo. Eu vou retomar algumas regrinhas. Os seis pilares do Pilates antes da gente começar. Para quem assistiu o vídeo ontem. Vai lembrar comigo. Para quem está assistindo pela primeira vez. Então, vamos aprender juntos. Primeira regra do Pilates. É a respiração. A respiração tem que ser profunda. Você tira ela do automático. Coloca ela no mecânico. Mas também não precisa fazer aquela respiração mega forçada. Senão a sua pressão vai começar a cair. Vai despencar. Então, você vai inspirar pelas suas narinas. Expande a caixa toráxica. Solta o ar contraindo a parede de abdômen. De novo. Inspira pelo nariz. Expande. Solta o ar contraindo o abdômen. Mais duas vezes. Cresce e expande. Se você quiser perceber a contração do abdômen, coloca a mão na parede do abdômen. Inspira. Solta. Só de fazer essa respiração, você já percebe que o seu sistema nervoso, ele dá uma supra-oxigenada já no corpo. Parece que o corpo faz... Opa! Vamos começar. Segundo pilar do Pilates. Concentração. Eu preciso que você coloque o seu celular não perturbe-o no modo silencioso. Se distancie de qualquer coisa que tire a sua concentração nesse momento. Nós precisamos nos concentrar e direcionar a energia correta para o movimento. É isso que vai garantir a performance. Não é o número de repetições. Tá bom? Não é amplitude, número de repetições. Terceiro pilar. Vamos pensar no centro. O centro é o nosso powerhouse. Powerhouse é composto, então, dos abdominais, né? Reto abdominal, que é supra, infra, os transversos, os oblicos, quadrado, redondo, lombar e glúteo, tá? Eu costumo, não é de regra, mas eu costumo falar para os meus alunos que os paravertebrais também entram na jogada. Que é aquela musculatura que desce desde o pescoço até o bumbum ao lado da sua coluna. Por que que eu peço para prestar atenção nos paravertebrais? Para manter a coluna retificada também. Isso ajuda você a direcionar a força para os dorsais. Beleza? Então, respiração, concentração, centralização. Tudo isso precisa do quê? De uma fluidez. O exercício, ele deve ser fluído. Ele tem que ter começo, meio e fim e recomeçar. E o ciclo não pode ser interrompido. Então, você precisa se concentrar e respirar para fazer o movimento fluir constantemente. Tá bom? Precisão. A gente tem que ter precisão no que a gente está fazendo. Se é alto, se é baixo, se é médio. Onde eu vou concentrar minha força? Nada de fazer alavanca, movimentos bruscos. Esquece essas alavancas, enfim. Essas adaptações que a gente faz no meio, essas loucuras para o exercício acontecer. Se não, a coisa tem que ser na força mesmo. Combinado? Se não me falha a memória, eu acho que não estou esquecendo nada a respeito dos três pilares do Pilates. E vamos lá. Pronto. Coloquei a musiquinha bem de fundo. Todo mundo concentrado. Só lembrando, como é uma aula ao vivo, a gente pode ter alguns probleminhas em relação à execução. Tem hora que eu vou estar fazendo e tem hora que eu vou estar falando. O que eu vou te pedir? Continua fazendo. Vamos combinar desde agora? Todos os exercícios você vai fazer. De oito a doze repetições. E eu preciso que você se concentre nisso. De oito a doze repetições. Beleza? Porque tem hora que eu vou precisar mostrar outras coisas. Então, se concentra no que você está fazendo. Acredita no seu exercício. E aí depois vai me mandando dúvidas se surgir no meio do caminho. Mas eu acho que vai dar tudo certinho. Deita com as costas no chão. Então, apoia bem a sua coluna. Firma os seus pés no chão. Puxa o músculo do glúteo para que os lombares fiquem bem apoiados. Você não vai ver a minha cabeça, provavelmente, mas não tem problema. Vira a palma da mão para cima e solta o peso dos seus ombros. Eu quero que você preste atenção bem nessa lateral do meu tronco. Ela está totalmente conectada no solo. Relaxa o peso da cabeça, relaxa o peso dos seus ombros. E refaz o exercício de respiração. Puxa o ar pelas narinas. Solta devagarzinho entre os lábios. Direciona a respiração para as costas. Quando você respirar, eu quero que você sinta as suas costas expandindo no chão. E solta devagar. Mais duas vezes. Só mais uma. Percebe se a sua lombar não está querendo levantar. Algumas pessoas que têm lordose já têm dificuldade em apoiar a lombar no chão. Então, concentra aí. A autocorreção é a melhor ferramenta. Vamos iniciar com o exercício de ponte. Você vai inspirar pelo seu nariz. Quando você soltar o ar, você vai subir o cóccix, quadril, os lombares, a região toráxica, até chegar no ponto mais alto. Contrai bem o músculo do bumbum e mantém o abdômen tensionado. Puxa o ar em cima para o nariz, solta o ar e vem descendo devagarzinho, vértebra por vértebra da sua coluna, apertando as vértebras no chão. Inspira. Solta o ar subindo. Contração de glúteo, abdômen. Inspira. Solta o ar descendo devagar. Eu já fiz duas repetições. Completa para mim mais dez repetições, por favor. Devagar. Vai na boa. Mobiliza a sua coluna vértebra por vértebra. Você vai fazer movimento tipo de ondinha mesmo, tá? Que é literalmente para a gente destravar essa coluna que o sofá está travando. Sofá, cama, né? Essa rotina estranha que a gente está levando. Solta o ar, contrai bem o glúteo, firma os pés no chão, volta devagarzinho, desce. Esse movimento, inclusive, se você fizer ele com uma boa precisão, com uma boa fluidez, você vai sentir até umas estraladas na coluna, tá? É como se você naturalmente reajustasse, rearranjasse, nem sei se essa colabra existe, as vértebras. Eu prefiro dizer reajuste. Perfeito. Desceu. Apoiou bem as costas no chão. Agora, transfere, então, o movimento apenas para as pernas. Vira a palma da mão para baixo, firma as mãos no chão para você ter uma base de apoio bacana. Abdômen mega contraído, lombares apertadas no solo. Inspira, solta o ar e puxa o joelho ao peito. Toca a pontinha do pé no chão. Inspira, solta o ar. Deixa a cabeça relaxada, tá? Eu estou com a cabeça levantada porque eu quero olhar se vocês estão com dúvida. Mas deixa a cabeça no chão. Solta o ar. Se o glúteo levantar um pouquinho, não tem problema. Inspira. Solta o ar. Eu quero que você concentre toda a força no abdômen. Totalmente parede de abdômen. Quando você faz força, você vai sentir como se suas vísceras estivessem sendo empurradas para baixo. Eu quero que você sinta a pressão lá para as costas. Controla o movimento. O movimento é bem curtinho mesmo, ok? Ele não é um movimento amplo. Deixa as pernas na largura do quadril. Eu aumentei um pouquinho o número de repetições em relação à aula de ontem. Justamente porque algumas pessoas falaram assim, nossa, bro, acaba sendo muito rápido oito repetições. A última vez. Ok. Após os pés no chão, mobilizamos coluna, quadril. Vamos mobilizar o tronco agora de forma contrária. Eu vou levar os braços para cima. Inspira pelo nariz. Solta subindo. Olha para o seu umbigo. Não é para levantar tudo, tá? A ideia não é sentar completamente. É apertar as costas no chão e trazer força para a parede de abdômen. Deixa eu me ajustar aqui para todo mundo me ver. Inspira. Solta. Percebe que o meu braço tem um caminho fixo. Zero alavanca. Força. Quando você faz a respiração combinada ao exercício, você ativa a respiração diafragmática. É como se fosse um músculo lá dentro, próximo do seu pulmão, que vai ajudar na contração da parede interna de abdômen. Procura subir cada vez mais, porém não senta completamente. Quando a gente senta completamente, você quebra com a força do exercício. Não faça pausas, tá? A não ser que seja necessário. A última vez. Subiu. Palma da mão para baixo. Fica. Dez. Nove. Oito. Olha para o umbigo. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta devagar. Beleza. Solta a cabeça de um lado para o outro, porque muitas vezes a gente acaba fazendo a força onde não deveria e sobrecarregando o músculo do pescoço. Vamos juntar a movimentação de perna e tronco. Braços para cima. Inspira. Solta o ar. Subiu na posição grupada. Troca as mãos no chão. Volta devagarzinho. Para quem fez a live ontem, está percebendo que o início da aula é exatamente o mesmo. Por quê? Porque eu quero que o exercício seja básico e eficiente. Quando a gente repete um exercício, não em número de séries, tá? Mas em número de dias, em números de treinos, a gente performa melhor. Agora, perna no máximo a 90 graus, ok? E volta. Faz bastante força no abdômen. Sua abdômen já tem que estar com a sensação de cansando, pelo menos. Sua abdômen já tem que estar com a sensação de descanso de descanso de descanso de descanso de descanso. Na mesma movimento de ponte, lembra o movimento de ponte que nós fizemos no início da aula? Só que eu vou te dar duas opções. A opção de menor intensidade é com uma perna cruzada. A opção de maior intensidade, porque precisa de controle, é com a perna estendida ao teto. Escolhe a sua opção. Você vai fazer, então, oito repetições em cada perna. Vamos junto? Inspira, solta o ar, sobe. Sobe o quadril, leva o pé lá no teto, ativa o posterior da coxa, glúteo, e desce devagarzinho. Não troca a perna. Inspira, solta o ar subindo, fazendo a força. Inspira, descendo. Foram duas. Subiu devagar. O calcanhar, o calcanhar do chão fica bem apertado, aperta o pé inteiro. Cinco. Não acelera. Seis. Sustenta essa perna. Sete. Só mais uma vez. Oito. Sem desmanchar, faz a troca da perna, flexiona o joelho, estende o outro e subiu. Desceu. Um. Devagar. Dois. Força nos glúteos, força nos posteriores. Três. Quatro. Cinco. A cada movimento, se desafia mais. Seis. Faz um pouquinho mais de força. E de pouquinho em pouquinho, a gente vai alcançar um resultado incrível. Só mais uma vez. Oito. Perfeito. Posterior, tendo esquentadinha. Dá uma compensada nos lombares, puxa as pernas para você. Beleza. Volta com os pés apoiados no chão. Você vai levar os seus braços para trás. Antes de fazer... Não era para o povo estar em casa, gente. Tem uma moto passando aqui a cada cinco minutos. Antes de você fazer, olha aqui para mim rapidinho. Braço para trás. Eu vou soltar o ar, estendendo a perna para o teto e tocando a mão no chão. Ok? Pro, não consigo estender completamente. Faz menos. Está tudo ok. Tá? Então, vamos lá. Braço para trás. Inspira, solta o ar, olha para o umbigo, ativa a quadríceps, abdômen e volta devagarzinho. De novo. Dois. Três. Três. Devagar. Percebe que o exercício tem toda uma fluidez. Quatro. Bem lento. Suas costas estão no chão. Presta atenção na sua coluna. Três. Se movimenta com cuidado. Só mais uma vez. E adivinha? Isometria. Congela. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Ai, meu abdômen. Três. Dois. Um. Ai. Uh. Deu um calorzinho. De leve, pelo menos. Ok. Agora, a gente vai aproveitar esse movimento com as pernas para cima. E a gente vai começar a adicionar a subida de vela. Como que você pode fazer esse movimento? Para o que você está fazendo e olha aqui para mim rapidamente. Vou te dar a primeira opção. Primeira opção. Firma as mãos no chão. Joga para trás. E volta. Como se você fosse fazer uma campalhota para trás, tá? Solta o ar e... E volta. Solta o ar e... E volta. Essa é a primeira opção, tá? É a mais basicona. Firma as mãos no chão. E aqui sim a gente faz um pequeno impulso. A segunda opção mais avançada é... Com a pedra estendida. Ou pode deixar o joelho levemente relaxado. Daqui você vai fazer a maior força possível. Para você subir na posição de vela. O famoso tower. Tá? Escolhe a sua primeira ou a sua segunda opção. Aliás, vamos simplificar a fala. Escolhe a opção que melhor cabe no seu técnico agora. Relaxa a cabeça. Firma as mãos no chão. Lembrando que a primeira é um rolamento. E a segunda é uma subida já com as pernas para cima. Prepara. Vamos junto. Puxa o ar. Fui. Controla a descida. Controla a descida. Eu vou fazer a opção mais básica, tá? Para você acompanhar junto. Só mais uma vez. Aí. Como estamos? Tudo em ordem? Dá um joinha assim só pra eu saber que tá todo mundo vivo aí, gente, por favor Que ninguém fez um rolamento por cima da cervical e se está telou no chão Ótimo Por incrível que pareça É como se eu pudesse ver a carinha de vocês agora Tem um monte de gente que eu já até imagino já o quanto que tá me xingando Tudo em ordem aí? Posso dar continuidade? Só um momento porque eu quero saber se tá todo mundo vivo Aqui no Facebook a galera tá comigo no Instagram Tô vendo que a galera deu uma parada, uma congelada lá Ah, beleza, beleza, voltou, voltou Ótimo Ok Agora que a gente já fortaleceu bem a parede de abdômen, né? Deu aquela boa preparada Já deu calor Na posição de quatro apoios Esse movimento ele também aparece muito no yoga, ok? É... É o famoso gato arrepiado, gato olhando pra cima É... Eu vou fazer primeiro só a movimentação da coluna Você vai arredondar as costas Olhando lá pro seu ninho E vai descer devagar Empinando a bumbum e olhando pra frente Eu fico imaginando os meus vizinhos que estão aqui no prédio da frente Lá na sacada deles, olhando eu aqui na sacada seduzindo Vamos lá Mãos firmes e apoiadas no chão Puxa o umbigo pra dentro Inspira olhando pra frente Empinando o bumbum Solto Arredondo as costas Olha pra mim Inspira Solta Eu vou ficar mais lateralizado pra vocês Presta atenção na minha coluna Inspira Solta Inspira Solta 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 Aê, perfeito Liberou mais ainda a coluna Turma, só lembrando Como é uma aula ao vivo Às vezes tem um delay de até dois minutos Na transmissão Às vezes eu já estou dois minutos no futuro E a aula está chegando para vocês Então não se assusta Se eu responder às vezes Uma questão, uma dúvida Depois de um tempo Beleza? Ainda em quatro apoios Vamos ao pointer Deixa eu ver se está bem enquadrado Pointer, o famoso perdigueiro Braço contrário A perna Você vai subir Contraindo glúteo E ombro Volta devagar Alinhando na produção box E faz o movimento Do outro lado Inspira Solta Quanto menos você Movimentar O seu tronco Agora Melhor Mantém o umbigo Costurado Nas costas Controla a movimentação Quando você subir a perna Contrair o bumbum Quando subir o braço Contrair o ombro Aí você vai perceber Como o pilates é mágico Você acaba trabalhando Você acaba trabalhando Ombro Costas Abdomen Glúteo Tudo em um único exercício Só mais uma vez Com cada perna Perfeito Vem para a posição da criança Senta nos calcanhares Com os braços A frente Solta o peso Do seu corpo Para fazer a compensação Lá nas costas Volta devagar Ainda pensando em contração De glúteo Em caixa do quadril Eu vou fazer um exercício Educativo Para isso Eu vou te pedir o seguinte Ou você vai dobrar O seu tapete Algumas vezes Para apoiar o seu joelho Para não machucar O seu joelho Ou você coloca Uma almofada Por baixo Vai pegar a almofada Trinta segundos Trinta segundos Para você pegar Uma almofada Corre Pode ser um travesseiro Também Menos travesseiro Que você baba de noite Porque Acho que não vai ser legal Imagina Imagina Será que você vai Com cheio de joelho Suado É É É É É Nessa posição Preferencialmente Se essa posição Ficar ruim Para você Você vai já começar Em pé Tá O movimento todo é Glúteo Sexy Braço para frente Solta o ar Contrai Encaixa glúteo E desce devagarzinho Solta o ar Contrai Encaixa glúteo E desce devagar Você vai subir Já contraindo O bumbum Tá Sobe contraindo Tudo durinho Tudo encaixado E volta Deixa eu deixar A camiseta mais Alinhada Para você ver O encaixe Lembra Que se aqui Ficar muito ruim Para você Você vai fazer Aqui em cima Já Você vai fazer Um desencaixe E um encaixe Um desencaixe Uma retroversão E uma Anteversão Para a gente Ganhar essa mobilidade Tipo Rick Martin No quadril Tá Direciona a força Para o bumbum Só mais duas E fica Aqui em cima Ainda aqui em cima Provavelmente vocês não estão vendo direito O meu rosto Mas não é o importante Agora O importante Região de quadril Ainda aqui em cima Você vai deixar Os seus braços Para frente Glúteo encaixado Contraído Abdomen Travado Você vai inclinar Para trás Como se você fosse Deitar E volta Vai Devagar Por favor Tá Eu quero que você sinta A musculatura Do quadríceps Coxa Começando a esquentar Ficando ativa Então Inspira Solta Inspira Quadril encaixado Solta Inspira Solta Não é o quanto você desce É o quanto você controla essa movimentação Beleza? Só mais uma vez E sustenta Dez Trava Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Jesus Amando Certeza que esquentou tudo aí um pouquinho Um golinho de água Um pouquinho de ferro Lembrando que você pode acompanhar Nessa live Tanto pelo Instagram Quanto pelo Facebook Tá Eu tô Online nos dois Se der pau em um Corre pro outro Eu tô lá também Vamos trabalhar um pouquinho de torções Lembra que eu pedi pra você dobrar o seu tapetinho Pra apoiar o joelho na frente Então agora você vai dobrar o tapete Pra apoiar atrás Tá Tenho certeza que você saiu aquela hora Pra pegar a almofada Pode usar a almofada também Você vai apoiar os seus joelhos E uma das pernas vai ficar para frente Posição anterior-posterior Calcanhar no chão Alinha joelho Quadril Braço pra frente Braço pra frente E olhando lá atrás Estrela na mão Volta pelo mesmo caminho Você pode puxar pelo cotovelo E alongar o braço Ou você pode fazer um semicírculo E volta Direciona a força Para as costas E controla a articulação Do seu quadril Pra você se equilibrar Agora E abdômen pro Eu não vou nem comentar Porque o abdômen Tinha que estar contraído Desde a hora que você Entrou nessa live Quatro Volta devagar São só oito Cinco Seis Amplia bem o movimento Sete Oito Volta devagar Faz a troca Morta Calma, Debbie Tá bem no finalzinho da aula Aguenta aí Agora Eu vou começar tudo com o outro lado Quadril encaixado Abdômen Ombros Joelho alinhado Com o calcanhar da frente Agora Minha perna esquerda Que tá na frente Se a perna é esquerda Eu vou virar para o lado Esquerdo Isso mesmo Inspira Solta o ar Percebe que o braço Que fica na frente Ele não se mexe Ele é uma âncora Ele é seu apoio No movimento de doação Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Só mais uma vez Aê Volta devagarzinho Toma o seu gole De água A hidratação Durante o exercício Durante a atividade física Gente É fundamental Isso daqui É literalmente vida Tá Se você não tem costume De beber água Repense os seus costumes Dica Agora que a gente está ficando Muito tempo Enfiado Dentro de casa Deixe uma garrafinha Sempre perto de você Anda com ela Assim Tipo o melhor amigo Pede do coração Porque Assim você estimula Você lembra de Tomar água Tá É extremamente importante Até porque Dentro de casa Está fácil substituir água Pelo refrigerante Pelo vinho Pelo suco tang Água Gente Água Por favor Como estamos Todo mundo bem Socorro Trabalhamos então Bastante A estabilidade Do quadril Vocês perceberam Que eu estou dando Bastante atenção Para hoje Em abdômen E quadril Estou trabalhando Bem essa Estabilidade Vamos trazer A força Para cima Ficar com o braço Bonitão É bom né Eu gosto Em quatro apoios Se liga nas opções Presta atenção Antes de fazer Primeira opção Você vai Flexionar os seus cotovelos E você vai Descer devagar Levando o seu rosto Próximo do chão E vai voltar A tendência É o cotovelo A articulação Que ele ir para fora Vamos fazer de frente A tendência É o cotovelo Que Mas não é isso O cotovelo Ele vai vir Para dentro Raspa Nas costelas Raspa As axilas Tudo bem? Em quatro apoios Puxa o ombigo Para dentro Escolha essa barriga Por favor Inspira Solta o ar E mergulha Volta devagar Se essa opção Que é a primeira opção Ficou muito tranquila Para você Você vai colocar Sua perna Mais para trás Não mexe o braço Só a perna E aí você vai Descer Então Numa flexão Mais profunda Flexão de tríceps E volta Escolha a tua opção Rapidinho 3, 2, 1 Vamos junto Eu vou começar Na opção mais avançada Vou fazer cinco movimentos Avançados E cinco movimentos Na menor intensidade Solta o ar na descida Inspira Não trava os cotovelos Não faz essa movimentação Para antes de travar o cotovelo Solta o ar Subiu Aperta a pontinha dos dedos Da mão no chão Quatro Cinco Eu vou mudar A minha opção agora Vou fazer Na menor intensidade Seis Sete Oito Nove Dez Não tenho mais braço É impressionante o sedentarismo Que faz com a gente Hoje Quem Desfigatou meus stories Viu que eu estava fazendo Faxina em casa Eu e o Paulo Estava Mandando ver aqui Na faxina E aí Eu Fui limpando os espelhos Os vidros Cara Eu estou com os meus ombros Os meus braços Super cansados Parece que eu não fiz Atividade física Por um mês Semana passada De ficar Semana Totalmente parada Ó Cansou Recuperou? Como estamos? Eu estou Bem no finalzinho Da aula Tá Pernas Estendidas A frente Deixa eu achar Uma posição legal Aqui Pernas Estendidas A frente Não tem problema Se o seu joelho Não estender Completamente Pés unidos Trabalho De Parafertebral Gire Encaixa As suas escápulas Ancora As escápulas Inspira Solta Inspira Retornando Solta Quando você fizer o movimento Para fora Eu quero que você faça Com força Indo para baixo Imagina que você está Empurrando Alguma coisa Para baixo Assim a gente cria Tensão no movimento O tempo todo Vou vir um pouquinho Mais para frente Então de novo Inspira Flexão A frente Inspira Solta Vamos trabalhar Alongamento De cadeia Posterior Incluindo Força De paravertebral Mas Pro Eu desço Super pouquinho Socorro Tudo bem Gente Ninguém vai te julgar Não Eu tenho certeza Que esse pouquinho Que você desce Você já está Se Matando Já está Fazendo Força Mais três Mais Eu faço O barulho Da respiração Mais forçado Que é para você Conseguir acompanhar O tempo Do movimento O tempo Da respiração Não precisa fazer Essa respiração Gigante Não A respiração Tem que ser Mais próxima Do natural Relaxa Destrava Alonga Desce um pouquinho No tronco E para a gente Se aproximar Do fim Deste momento Delicioso Vamos liberar As costas Mais uma vez Segura nos joelhos Wrecking Ball Abdomen travado Olha para o umbigo Você vai fazer Um pequeno arrumamento E volta Oh Oh Pri Que saudade Ah é tão gostoso Gente Eu estou vendo Tanta gente bacana Participando das lives Eu estou tão feliz Sol Sol E aí Perna cruzada Ancora o braço, faz uma leve torção, leve torção da coluna. Experimento o outro lado agora. Centraliza, caminha com os braços para frente. Tangue deveria ser proibido, existe no mundo, também acho. Eu já vi alguns artigos científicos falando a respeito do tangue, dessas bebidas de pozinho, cara, se vocês puxarem mesmo o artigo científico, não é fake news, por favor, dá um Google correto aí, Google acadêmico. Cara, vocês vão ver algumas coisas, vocês vão ficar de cabelo em pé. Volta devagar, interlaça as mãos atrás da cabeça, cresce com a coluna. No mundo onde a informação está disponível em qualquer lugar, literalmente em qualquer lugar você consegue informação hoje em dia, aliás, você nem consegue informação, né? Vamos combinar que a informação chega já com um soco o tempo todo. Então, no mundo onde a informação bate na tua cara, a gente tem que ter um filtro absurdo. Implina lateralmente, dá uma espreguiçada. Espreguiça com a costela, tá? Cresce. Então, a gente tem que ter um filtro, gente, dobrado, triplicado. Procure profissionais de confiança, procurem artigos científicos, matérias mesmo, estudos a respeito. Troca. E mesmo assim, né, a gente às vezes procura quantos estudos que não foram feitos, que hoje em dia são considerados estudos falhos, né? A gente tem que ter um filtro absurdo. Solta a cabeça de um lado para o outro. Remove toda a tensão do seu pescoço, para frente e para trás. Faz um círculo. Repete para o outro lado. Faz uma inspiração bem grande. Solta. Maior. Solta. Explora agora a capacidade do seu pulmão. Maior. Aê! Obrigado, mundo! Hashtag Team Vinicius! Mais uma vez, gratidão por vocês estarem comigo nesse momento. Lembrando que a live, ela fica disponível 24 horas. Fica à vontade, tá, gente, para compartilhar. Eu estou abrindo meu trabalho na internet justamente para isso, tá? A minha ideia única e exclusiva é levar conteúdo para vocês se exercitarem no dia a dia. Se alongar, se fortalecer, se movimentar e ficar bem. Obrigado, 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 obrigado mesmo, gente. Quem ficar com dores depois do exercício, por favor, se alonga, tá? Nada de remédio, nada de medicamento. Amigos que estão online e forem fazer lives, manda para mim e eu vou postando também no meu Instagram para comunicar às pessoas que me seguem. Às vezes, a sua live aí que você vai fazer é extremamente importante e interessante para outras pessoas. Vamos aproveitar para disseminar informações boas, conteúdos interessantes na internet. Evitar coisas estúpidas nesse momento. Ah, gente... Ai, obrigado, obrigado mesmo. Eu estou muito, muito feliz. É, Cris, você está assistindo pelo Face hoje. É, o Facebook, ele está mais sincronizado mesmo do que o Instagram. Mas, enfim, gente, independente se é Instagram ou Facebook, eu espero que a experiência tenha sido entregue. Então, um beijo gigante. A live fica aí por mais 24 horas. Hoje, às 19 horas, eu vou dar uma aulinha de fortale... Aulinha, né? Ó, eu desmerecendo na própria aula. Eu vou dar uma aula de fortalecimento mais focado na região de abdômen. Estou focando muito abdômen e costas justamente porque, né? O sofá é o nosso arco inimigo declarado nesses dias de confinamento. Então, hoje, às 19 horas, tenho 45 minutos. É uma aula circuitada, movimentos simples de fazer, mas para a gente trabalhar corpo completo focando muito o abdômen, tá? Principalmente quem está com saudade da minha aula de abdômen, eu garoto que vocês vão... Não vão sentir saudade depois de hoje. Então, até mais tarde. Para quem não vejo mais tarde, Quem tiver dúvida, manda aí um inbox e a gente vai se falando. Beijo, 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 beijo.